Bom dia Vietnã! Meu nome é Marlon e estou aqui no canal Hashtag 4 hoje trazendo mais uma vez um trailer comentado. Fala galerinha que acompanha o canal! O gorilão está de volta ganhando um reboot com ar de um novo universo! Esta nova roupagem nos traz uma foto de satélite revelando a localização da ilha e isso desperta o interesse de um grupo de cientistas quase desacreditados que se aventuram protegidos por uma escolta militar em uma fotografia de guerra maravilhosa. A premissa é bem simples e é tudo o que uma história precisa, pois a grande estrela é o Kong. Ele sempre foi uma força da natureza e nunca tinha sido retratado como eu pude ver nesse filme. Tudo está na medida. Humor, tensão, ação e muita, mas muita destruição. Monstros para todos os lados e um Kong em proporções épicas. É claro que as comparações são inevitáveis. Neste caso, o remake de King Kong feito em 2005 por Peter Jackson tem ares de algo mais clássico. conserva boa parte do que tem sido feito desde 1933 no primeiro filme, um filme focado especificamente em relação entre o gorila e a mocinha. Esta nova versão nos apresenta um Kong em sua evolução e poder máximo de uma forma maravilhosa e gigantesca. O diretor está de parabéns. Toda a equipe se esforçou e nos trouxe algo maravilhoso. Diversão garantida. Um filme em nota 10 no meu conceito. Particularmente a minha opinião pessoal. E não deixem de ver as cenas pós-crédito. É, não é só a Marvel não. Fará você tremer com o futuro. Kong terá um futuro tenso e mal posso esperar para ver o próximo filme. O que eu posso dizer? Os grandões vão se enfrentar. Então, vale a pena. Deixe correr solto o final do filme e aguarde com calma. Curta. Vale a pena o 3D. Tem cenas que são 3D meio fraquinho, mas outras cenas são maravilhosas. Eu posso dizer, vá ao cinema. Fui nessa sexta-feira e foi diversão garantida. Então, um forte abraço e até a próxima.